Pronto, gente, agora vamos adicionar aqui o nosso salgado no óleo já quente, tá? Ó, devagar pra não subir de uma vez, tá? O óleo. Vou adicionar aqui a última fatia de queijo, gente, e a última fatia de presunto. Olha só. Agora a gente vai cortar aqui, ó, ao meio. Ó, gente, vamos cortar aqui, com jeito aqui. Olha só. Vou abrir aqui. Olha só como ficou. Fica desse jeito. Bom, pessoal, agora eu vou pegar aqui, ó, ao meio, ó. Olha só, gente. Assim, ó. Ó, pessoal, aqui ficou a camada de queijo. Não pode, tá? A gente vai estar utilizando o presunto pra não vazar o queijo, ó. Vou pegar aqui e vai ficar aqui, gente, ó. Porque se tiver o queijo por último, quando a gente for fritar, ele vai explodir, né, o queijo. Ó, pessoal, eu vou adicionar aqui a farinha de trigo, ó. Só que uma colher pra colocar aqui dentro. Gente, vou estar utilizando quatro ovos, tá? Ó. Quatro ovos dá pra gente empanar. Agora eu vou estar mexendo aqui, ó. Misturar todos os ovos. Agora eu tenho aqui, gente, doritos, ó. Doritos. A gente vai amassar eles assim, ó. Tá? Até eles ficarem bem fininhos. Igual a farinha deles empanar. Pronto, gente, ó. Já ficou pronto aqui, ó. Agora a gente vai pegar o nosso presunto e o queijo. Vamos levar aqui pro trigo, ó. Empanar ele bem empanadinho, ó. Agora a gente vai trazer aqui, ó, pro ovo. Olha só. Agora a gente vai trazer novamente aqui pra nossa farinha de trigo. Agora a gente vai trazer novamente aqui pro nosso ovo, ó. Molhar novamente. Olha só. E vamos levar novamente aqui pro trigo. Olha só. Vou levar aqui novamente pro ovo. Ó. Agora a gente vai levar aqui novamente, ó. Mais uma vez aqui pro trigo. Pra ele ficar bem forrado mesmo. Pra não ter o problema de estar vazado, tá? Trazer aqui novamente o ovo. Mais uma vez, ó. Agora a gente vai levar aqui, gente, pro Dorito, ó. Olha só. Vamos jogar aqui por cima. Olha só. Dorito, gente. Presunto com queijo é bom, hein? O Dorito fica melhor ainda. Pronto, gente. Já tá empanadinho aqui, ó, com o nosso Dorito. Agora a gente vai levar pra fritar, tá? Daqui a pouco a gente volta. Pronto, gente. Agora vamos adicionar aqui nosso salgado no óleo já quente, tá? Ó. Devagar pra não subir de uma vez, tá? O óleo não ter perigo de queimar. Ó. Vou soltar aqui dentro. Olha só. Devagar pra não queimar. Olha só, gente. Fica muito bom esse salgado. Uma delícia. Agora vamos esperar fritar um pouquinho. Gente, nossa salgada ficou pronta. Vou tirar aqui de dentro desse óleo. Escorrer um pouquinho aqui, ó. Pra sair todo esse óleo. Agora eu vou trazer a empatada, gente. Ó. Vou botar aqui. Olha só, gente. Como ficou nosso salgado, ó. Bem seco no mesmo, ó. Agora a gente vai estar cortando aqui, ó. Vou cortar aqui. Olha só, gente. Como derreteu esse queijo. Fica maravilhoso. Eu vou tirar aqui, ó. Olha só. Nossa, gente. Uma delícia. O queijo ficou derretendo e crocante, né? Por causa do Dorito. Obrigado.